1 1 1 1 1 1 Pera que a noz tem, já o dinheiro na bunda da fã Slow e tentei arrimar de verdade Esses caras é terpa só no instagram Ligo pra nada só placo de jeans, porque esses caras super sardinho Fazendo fumaça queimando essa blanche Enquanto essa vadia tá em cima de mim Em cima de mim, meu flow é macabro, eu não paro nunca de fazer inimigo É que é fato que eu dou trabalho A inveja acompanha a consequência disso Fala no pente depois nesses pulsos, carrega tudo não passa batido Não tenho medo da sua cara feia Nego nasci no meio do perigo Tiros na quebrada quando acerto não é pago Menos Seu papista pra resolver com os fartado tem Real trap life se eu to vivo Hoje eu falo amém Foda-se esses fake trappers X9 aqui, cê sabe que nunca tem Vi e ouvi Trap alto cê faz bem Vem faz a fi, vem uma de cada vez Sim, to aqui, to esperando sua gang Tipo flipflop Sua rim é engraçada, man Trap igual do olie, cê se atrasa de novo, man A minha mob fez o que cê nunca fez, meu man Sabe que é o mic, a ds é a gang Mano, meus amis, cê nunca que vai tocar Mano, cê faliu Poupa da minha gang, ha-ha E sai daqui, anda vai chorar pro papa Se eu te ver aqui cê só vai escutar os papás Fá, 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 fá Se cheio dos mini, ti-ti-ti-ca, ka-ka-ka De onde eu vim o perigo é a farta De onde cê veio o perigo é a pepa Viu o Mike e as calcinhas, fala damn Vou de Lamborghini ou vou de Benz Mano eu vim de baixo, hoje eu tô bem Quem sabe que é o... Tiros na quebrada quando acerto não é pago, man Agradeceu pra pista pra resolver com os farta do tempo Real trap life, se eu tô vivo hoje eu falo amém Ah, foda-se esses fake jokes Meu negócio bom é crime, é aparecer em revista Vai bater foto, usa um flash, porque senão eles pisam Se eles pisam, eles perdem o momento exato Onde o que era um retraso virou caso de polícia Filma um homem e um segredo, mas esse geral escana Não é segredo que se nós dança, rouba toda tua fama Dinheiro não quer demais, aliás, bom bem-vindo Não tô ouvindo se é sagaz, vem chorar no meu ouvido Tô dando na levada de gring, front cover of Rolling Stone Eu não sou teu amigo, só please get out of my zone Nosso som tá explodindo, we poppin' like redstone Meus manos ficando rico, we kickin' you off the throne, bitch Young crash, spitting fire on the track, bitch No lover, laugh at your side, bitch Your life, nothing less of a joke, shit Sick boys, think they woke, but they ain't shit Fire on the fire, fuck Crisी Local Pequen Fe za